Ednilson, pare de inventar essa porra. Tem coisa que não existe e as pessoas começam a inventar. É o tal do coronavírus. Vai buzinando na cabeça das pessoas. Ah, não pode entrar com sapato dentro de casa, tem que limpar tudo. Você vai mexendo com o psicológico da pessoa. A pessoa tinha que pegar o coronavírus, ela já pegou. Então pare de inventar essa porra. Pare de inventar, mexer psicológico, buzinar na cabeça das pessoas aquilo que não existe. Isso é coisa de gente burra, idiota, retardada, cretina, lambisgoia e tudo mais. Não invente aquilo que não existe. É o psicológico e psiquiátrico sendo mexido. Leve o amor pra onde for e pare de enfeitar e inventar aquilo que não existe lá de maior. Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço.